Olá turma do nono ano, hoje vamos estudar sobre o imperialismo na Ásia e na Oceania. O imperialismo do Japão investiu na indústria, no sistema de ensino, estabelecendo acordos em potências europeias e nomeou esse período de Era Meijin. O mapa apresenta regiões da Ásia e da Oceania que foram dominadas no contexto do imperialismo. A China foi liderada por muitas dinastias, havia uma pressão sobre o comércio do Ocidente, principalmente o ópio. Enquanto que na Índia, franceses, portugueses e ingleses exerceram grande domínio comercial com o Oriente. Os espanhóis dominaram a região das Filipinas, posteriormente foram controladas pelos Estados Unidos. A Irlanda foi explorada pelos franceses em troca de matéria-prima. A Oceania, que liga a Ásia e a América, o povo nativo dessas ilhas, eram os aborígenes. Resistência ao imperialismo na Índia foi o domínio inglês, com forte atuação dos sipaios. No século XIX, o povo Nandi se organizaram em um exército armado contra a construção de uma ferrovia em suas terras. Também o povo Zulu, como mostra a figura, lutaram contra a dominação inglesa. Nacionalismo e pan-africanismo. Graça ao inconformismo com as injustiças ocorridas na África, o movimento nacionalista surgiu como pan-africanismo, que propunha a união dos povos africanos. Obrigada pela atenção.